Eu levantei com o novo parque! Fala, galera! Sejam bem-vindos ao meu canal! Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez, vamos aqui de... Jonah! Nosso querido novo Survivor lindo, maravilhoso, cara. Que cara bonito, que cara charmoso, cara. Foi inspirado em mim. Tô brincando com vocês, hein? Eu vou aqui com essa build. Sem essa build, eles são nada mais, nada menos que os três perks dele. E eu também botei o perkzinho da Mikala, que eu vou explicar pra vocês como vai estar funcionando, mano. Que foi um combo perfeito, velho. Essa build consiste no... Pensam o exponencial. Esse perkzinho aí é um boom totem, tá bom? Eu tenho que abençoar o totem. Assim que eu abençoar o totem, todo mundo que estiver no raio desse totem vai conseguir se levantar sozinho do chão e vai se curar 100% mais rápido, mano. Então, se tiver um cara caído ali, ele vai conseguir se levantar infinitas vezes sempre que o totem estiver ali. Então, esse perkzinho aí é insano e funcionou muito bem na partida, velho. Ação corretiva. Basicamente, esse perkzinho aí é o mais inútil. Basicamente, quando eu acerto uma Great Skill Check, eu começo com três stacks. Aí eu ganho mais duas com Great Skill Check. E aí, toda vez que um cara errar um gerador, eu estiver fazendo gente com um cara, e esse cara que tá fazendo gente comigo errar o gerador, errar uma Skill Check, né? O gerador não vai explodir, basicamente. Mas esse perk aí é muito situacional. Muito raro isso acontecer. Tá fazendo o cara ficar explodindo no máximo de uma vez. E sei lá, é muito situacional esse perkzinho aí. É uma... meio bosta, velho. E aqui eu vou com superar, basicamente, quando eu tomo um hit, eu consigo dois segundos a mais correndo rapidão, porque depois que eu tomo um hit, você ganha um boost, né, de velocidade. Esse boost continua por dois segundos, né, com esse perk. E é um perk de exaustão, né? Depois disso, eu fico 40 segundos exausto. Esse perkzinho também não é muito bom não, mas dá pra fazer uma build legais com ele, velho. Até que funcionou bem nas partidas, mano. E aqui eu vou com outro boom totem, que é o Benção Círculo Curativo. Basicamente, é a mesma coisa que o primeiro, só que... Ao invés do cara conseguir se levantar sozinho do chão e curar mais rápido, eles conseguem se curar. Então, combando com os dois, o cara se levanta do chão e já se cura com esse perk aí. É muito bom, funcionou bem demais na partida. Tá maluco, velho. Um excelente combo, mano. Pras partidas, eu fui com uma lanterninha roxa. Também botei a oferenda no novo mapa, certo? Então, caímos duas vezes aí no novo mapa. Novo mapa tá incrível, velho. Lanterninha braba, que comba muito bem aí com esse perk de levantar do chão sozinho também, que eu fico lá com a lanterna, o que ele não quer pegar, o cara acaba levantando. É muito bom, família. Então é isso, um novo survival, os perkzinhos explicados. Já expliquei no vídeo de... no outro vídeo, né, que eu postei aí. No primeiro vídeo que eu postei dessa nova PTB aí. Eu já expliquei os perks dele, mas já expliquei de novo já. Vamos jogar com ele agora, vamos ver se a gente pega umas partidinhas legais com essa build. Vambora, família. Eu sou o SouzaSou e bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mano, esse barulhinho desse mapa é quando começa... Você tá maluco, filho. Qual foi, amiguinho? Qual foi Jonas? É o Jonas, né? O nome desse cara é Jonas. Até há pouco tempo eu não sabia o nome dele. É Jonas Vaiskis, mano. Falaram lá na live. Quem é Jonas Vaiskis? Quem que é Jonas? Olha isso aqui, família. Se liga. Tem um corvo aqui, certo? Não tem mais. A lanterna countera, o corvinho dela. Muito bom isso, velho. Acabou esse corvinho dela já. Ela nem se liga, mano. Ela nem repara, cara. A menina tá aqui já pitaça com alguém, velho. Não sei se ela achou alguém. Eita, acho que achou, hein. Não, pera. Não, ela só tá dando hit normal. Só tá dando hit normal mesmo. O que que ela tá fazendo, velho? Vem, amiguinha. Bora, amiguinha. Bora dar uma brincada, fiota. Ela tá testando a killer agora, mano. Tentar correr por aqui. Ela nem me viu, ela nem me viu, ela nem me viu. Ela tá botando um monte de corvo ali, só que eu já meti meu pé, ó. Eu já meti meu pé. Ela tá achando que eu tô ali, ó. Eu tô aqui, amiguinha. Eu tô aqui, amiguinha. Nota tudo aí, velho. Vamos ver o que ela vai fazer. Ela botou um corvo aqui, ó. Será que ela já aprendeu a jogar, mano? Acabei de jogar com ela. Agora tô jogando contra ela. Meu Deus, velho, ó. Salve, salve, amiguinha. Eu vou ficar seguindo ela, velho, ó. Seguindo, dando chaser nova aqui. Tô brincando contigo, hein, pô. Tô brincando contigo, hein, pô. Esses paletes aqui até que são bons, mano. São bem diferenciados. Ó, tem uma palete aqui e uma janela ali na frente, velho. Toma. Aqui, ó. Ai, caraca! Ela me deu o hit, família. Ela me deu o hit, família. Olha esse perk, mano. Eu tomo o hit. Vou embora. Caraca, agora começou, hein. Agora começou, fiote. Vambora. Nice, nice, nice. Conseguimos, conseguimos, conseguimos não tomar o hit, velho. Meu Deus, sabe? Bicha é tensa, mano. A bichinha é tensa, cara. A bicha é tensa demais, filho. Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, que medo. Meu Deus, velho. Alguém me ajuda, cara. Tá maluco, velho. Tchau. Sai fora, cara. Ela botou coisa ali, mano. Ih, eu tenho que tirar esses corvos de mim, mano. Tenho que repelir esses corvos. What? Ué, como é que ela me derrubou? Como é que ela me derrubou, família? A mina é muito boa, cara. A mina é muito boa, cara. Eu nem vi de onde que eu caí, velho. Eu tô aquele herézinho. Tu nem vi de onde você caiu, filho. Tá maluco, mano. Nice, nice, nice. Curadinho, mano. Caraca, velho. Até agora eu tô tentando entender de onde que eu caí, velho. Viu pra você? Eu até agora tô tentando entender. Ó, botou um corvinho aqui. Tomei o hit já, filho. Olha isso, mano. Olha só. Eu vou muito longe agora. Eu vou muito embora. Você tá maluco, filho. Esses corvos aqui não dá pra brincar, não, cara. Esses corvos não dá pra brincar, não, cara. Vou ter que ir reto aqui. Tem que ver se ela não vai ativar o bagulho, velho. Dá a volta, dá a volta, dá a volta. Eita, caralho. Aqui não tem nada. Calma. Perfeito. Vou vazar pra cá, velho, que eu não sou bobo nem nada, mano. Vaza, vaza, vaza. Vamos lá pra main build. A main build é muito forte nesse mapa. Acho que ela vai sair de mim, mano. Vou fazer o seguinte. Eu vou botar... Eu tô com um bagulho de cura, tá vendo? Eu vou botar... Eu vou abençoar esse totem aqui. Aí eu tô com o novo perk dele. Se alguém cair no range desse totem aqui e ela não pegar, esse cara vai conseguir se levantar muito rápido, mano. Então tem o da cura e esse junto, velho. Não vi ninguém usando até agora. Vambora, 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 vambora. Abençoa essa pemba, velho. Perfeito, ó. E o cara quitou, família. Aqui vai complicar. Em quatro genes o cara quitou? Vixi. Vai dar bosta, mano. Deixa eu pegar nas stack do perkzinho ali. Mas é só se alguém errar a gente. Isso é muito situacional, tá ligado? Ó, ela enganchando o gancho branco e o gerador explodiu. Olha isso, mano. Ainda bem que é o level 1, senão tinha voltado muito mais o gerador, velho. Você tá louco. Eu gritei, ela sabe que eu tô aqui agora. Nice demais. Se os caras forem espertos, eles caem aqui, mano. Que aí já vai ativar o perkzinho, velho. Até que eu tô com ele level 3. Depois dessa partida eu vou conseguir comprar ele level 3, velho. Mas isso é nice. Ela tá lá, ó. Já consegui acabar o meu geradorzinho aqui. Esse aqui tá bem avançado também. Vambora, vamos ganhar essa mina, velho. Ela tá em chase, vixi. Ela tá em chase, família. Eu queria ir lá salvar, mas não vai dar. Ela só pegou o cara. Ela vai enganchar o mesmo gancho e o gerador vai explodir de novo. Sem liga. Esse perk é muito bom, velho. Vou tentar não... Olha lá, explodiu. Ela vai lá se curar, vai lá se curar. Não, aí não. Meu Deus. O cara vai de ralo, família. O cara vai de... Ah, o cara se matou aqui. Qual é, velho? Ah, ele quitou também. O pessoal tá pito, cara. O gerador quitando, cara. Eita, agora eu vou salvar. Ih, mané. Ih, toma esse flashlight, você vem, amiguinha. Toma. 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 Eu tô brincando contigo, hein. Tô só brincando contigo, pelo amor de Deus, hein. Brincando contigo só, hein. Será que dá tempo de eu passar? Deu, deu tempo de eu passar. Vambora. Vou pular aqui. Ai, caralho. Agora vai embora, agora vai embora, agora vai embora. Olha o meu perk, mano. Eu vou muito embora no bagulho. Toma um hit vaso pra bem longe, cara. Olha isso, tô longe pra caralho agora, mano. Vambora. Nossa, é muito difícil lupar ela, família. É muito complicado lupar essa mina, na moral, velho. Ela sai botando um monte de corvo, tudo quanto é lugar, velho. Tentar dar uma contornada por aqui. Ok. 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 Eu não sei onde é que vai ter corvo, mano. Eu vou morrer. Vou morrer demais, velho. Eu vou morrer muito. Tô com medo, cara. Tô com medo, cara. Que medo, cara, de ter corvo em algum lugar. Toma. Sai fora, sai fora, cara. Ó, tem um corvo ali. Eu vou reto pra cá agora. Vou pegar essa janela aqui. Bora, 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 bora. Ela botou um corvo. Eu não sei o quanto que eu vejo esses corvos, cara. Agora vamos voltar. Agora o corvo já saiu. Ela desistiu da gente, família. Nossa senhora, que bagulho intenso. Já vamos se curar aqui, então. Curadíssimo, curadíssimo, família. Curadíssimo. Ela vai tirar o tótem agora. Eu já vou abençoar ali de novo. Tirou o tótem. O barulho de girador que faz é muito bom no tótem. É o tótem de metal, velho. Vambora, vai. Tira, tira. Já abençoou aqui essa pemba. Já abençoou de novo essa pemba. Dane-se. Já abençoei de novo. Tá? Ela não vai ver minha aura, eu acho. Tá suave. Acho que ela não me viu, não. Não sei se ela me viu. Tá, ela não me viu. Tamo safe, tamo safe, tamo safe. Vamos salvar o cara aqui. Ah, ele vai se matar? Ah, qual é, cara? Se mata aí não, cara. Qual é, cara? Ih, mano. Ela me viu. Olha a pica. Ah, eu sentei no Jurosbango, família. Olha, tem um buraco aqui muito bom, velho. Não sei se ela botou, mas acho que ela não botou nada aqui, não. Mas, e o Low Vault, velho, agora é só lupar ela até o fim, mano. Eu provavelmente vou morrer, velho. Ela botou o corvo lá. Ela botou o corvo. Eu não sei aonde que ela botou. Tá, achei. Não! Vai, vai, vai! Aê! Mano, a gente nasceu no meu pé, velho. Caraca, eu tomei um hit, mano. O que foi isso, família? Meu Deus do céu, GG, mano. Que sorte da Pemba, velho. Caraca. Tá louco, mano. O barulho, filho. Tá ligado, filho? Ok, bora lá. Bora lá, velho. Jonas Walker de bobeira. Jonas Walker, não. Jonas Vazquez de bobeira, tá ligado? Aqui, ó. Lau, 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 lau. De bobeirinha aqui com o nosso survival, filho. Vambora. Já deve ser a capetona, já. Eu vou abençoar esse totem aqui, então. Ó, totemzinho de canto, velho. Suavinha esse totem aqui. Dá pra abençoar. E ela tá vindo aqui, mano. Nice, abençoado. Todos os breaks ativos agora. Vambora, totemzinho de tranquilo, velho. Se a gente tomar hit, já sabe onde vai curar, mano. Será que a gente consegue achar ela? Vamos ver onde ela tá. Ela já quebrou essa porta aqui, velho. Vou fazer esse gerador da main build, mano. Uou! Que susto, mano. Que isso que o cara tá fazendo ali? Que o cara tá fazendo aqui? Como é que você fez isso, mano? Ah, tá. Eu acho que eu entendi como é que ele fez isso, cara. O cara, mano. O cara tá de hack, velho. O cara tá de hack, família. Que isso, mano. O cara tá de hack, velho. Ih, carai. Então, behavior. Behavior. É... É... Então, como é que eu saio daqui agora? Ih, mané. Como é que eu saio daqui agora? Que pique, hein? Ai, saí. Obrigado. Achei que eu ia ficar preso. Sai fora, sai fora, sai fora. Vigolei o corvinho, vigolei o corvinho dela. Vigolei o corvinho dela. Brincando contigo, hein? Brincando contigo, hein? Já achou um totem aqui boladão. Toma. Tô brincando contigo, pô. Tô brincando contigo, mano. Eita, aqui não tem saída, mano. Caraca. Preciso de uma janela. Tem um totem ali em cima. Acho que é reavivado. Eu vou tirar aquele totem. Eu vou tirar aquele totem, mano. Meu Deus. Ela tá vindo em mim, família. Ai, conseguiu o hit. Não acredito. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Nossa, ainda bem que eu tenho esse perk aí. Ainda bem que eu tenho esse perk, família. Ah, tá. Meu Deus, alguém me ajuda. Meu Deus. Eu fiquei desesperado. Eu não sabia o que eu fazia, cara. Eu não sabia o que eu fazia, cara. Vou vir pra cá agora. Vou vir pra cá agora. Do nada, lá, ó. Nossa senhora, que desespero, mano. Que desespero, família. Meu Deus, que situação horrível, cara. Me ajuda, cara. Ela ficou parada. Agora é a hora que eu vazo. Desce, desce, desce. Eu não quero mais ficar aqui. Eu vou embora. Tchau. Não quero mais ficar aqui, cara. Jesus amado. Que bagulho tenso, família. Você tá maluco, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Vou ficar cegando ela. Atrapalhar. Deu certo. Ela não derruba mais o cara agora, pelo menos. Eita, eita, eita. Ela tentou tacar, mas eu não tava na distância. Vira, vira, vira. Nice. Ela errou o timing. Propa. Serga ela. Tchau, miguinho. Not today, not today. E ela não quis quebrar, ela não quis quebrar. Ok, velho. Eu vou loopar ela aqui. Esse loop aqui é o melhor loop do jogo. Se liga. Ah, não. Se bem que ela é uma... Eu não sei se ela botou o bagulho aqui. Acho que ela botou, mano. Agora ela botou. Já vou tirar, já vou tirar. É tipo a trap da reg, mano. Botou, tirou. Tirei, 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 mano. Tirei. Eu tirei, eu tirei. Meu Deus, ele errou dois hits. Ela errou dois hits, velho. Agora ele vai cair aqui no range do totem, mano. Ele vai conseguir levantar esse pá. Ela jurava que ela não ia pegar por causa da lanterna. Ela pegou, mano. É independente. Ela pegou independente, mano. Agora eu vou reto. Agora eu vou reto pra cá. Sai fora, mano. Sai fora, cara. Sai fora, mano. Ela vai vir em mim? Não. Vou salvar o cara. Mas ela tá por aqui ainda. Mas cuidado, velho. Vaza, 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 vaza. Ela tirou meu totem. Ridícula. Ridícula. Ela tirou meu totem, mano. Vou botar de volta. Vou botar de volta o totem. Tô nem aí. Ih, ela vai salvar? Ela salvou, ela salvou. Boa, boa, boa. Não, pera. Vou tentar salvar na lanterna aqui agora. Nossa, não pegou. Parece que tá saindo sangue, velho. Quando ela dá o hit. Ela vai pegar pra lá. Não vai ter o jeito. Ah, chegou, velho. Não acredito. Tchau. Vou embora, vou embora. Olha isso, mano. Eu vou muito embora quando eu tomo o hit, velho. O que ele até desiste de vir em mim, velho. Muito bom. Abre esse gênio aqui, cara. Mano, eu queria muito que alguém levantasse. Eu queria muito que alguém levantasse por causa do meu totem, velho. Eu ia ficar tão feliz em realizar, você não tem ideia, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Ai. Vou ter que... Goodbye, goodbye. Tive que fazer isso, mano. Eu ia tomar o hit ali, velho. Vaza, vaza, vaza. Aqui tem uma two wall. Tá safe, tá safe, tá safe. Por enquanto, né? Ela vazou, ó. Mais ou menos. Ela vazou mais ou menos de mim, velho. Tomar cuidado ainda. Agora ela vazou definitivamente. Corre, fiote. Corre, fiote. O ideal é eu fazer... Eu ficar com a lanterna pertinho, tá ligado? Meu Deus, cadê ela? Família do céu, cadê ela? Aqui eu tenho range? Aí, por favor, me dá range do meu totem aqui, cara. Nossa, eu tenho quase range aqui, velho. Mas ela tá em mim? Que isso, cara? Ela não me achou do nada, velho. Eu pedi que ia quebrar. Meu Deus, ela foi reta. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai, já era. Tem que sair daqui. Senão eu vou morrer. Vai, 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 vai. Aqui eu tenho uma pallet. Meu Deus. Meu Deus. O totem dela já... O corvo dela que ela botou já saiu. Eu vou me curando aqui por enquanto. Agora ela vai ter que botar o corvo de novo, não? Meu Deus, velho. Que bagulho tenso, mano. Eita, tá vindo em mim de novo a demônia. Tá vindo em mim de novo a demônia, cara. Vou dropar safe aqui agora, mano. Não vou dar mole, não, cara. Acho que eu vou reto, velho. Não vou ficar ali, não, mano. Vou ficar em looping com essa mina, não. Ela é muito boa, velho. Essa killer é muito forte pra looping. Não tem como não, mano. Ela é tensa demais, velho. Tá maluco. Ah, ela vai tirar o totem. Ai, cura um pouquinho aqui. Ai, ela tirou. Vou fazer isso daqui então. Vou fazer isso daqui então. Eita, caralho. É a fiota de cruz credo aqui, mano. Olha a fiota de cruz credo aqui, cara. Calma. Cura, 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 cura. E não vai dar, mané. Não, não pega, mané. Droga, velho. Salva a mina do gancho, cara. Salva a mina do base, pelo amor de Deus, velho. A mina vai morrer, família. Meu Deus. Não, velho. A mina vai morrer muito. Ai, cara. Ela morreu. O cara não foi pro save. Ele ficou lá, mano. Que triste, velho. Nossa, a gente tá quase acabando aqui, ó. Ela não me viu, ela não me viu, ela não me viu. Vambora. Tenta acabar essa pena o mais rápido possível, família. Tá, aqui eu tenho uma pallet. Bora, 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 bora. Meu Deus, velho. O pessoal demorou muito pra fazer gem, velho. Caralho, mano. Tô tenso. Ela vem aqui e vai dar bosta. Se ela me achar, vai dar bosta pra caralho, mano. Vambora. Agora é hora, agora é hora, agora é hora. Agora é hora. Ó, o outro tá ali. Eu já vi ele ali. Já vi o demônio ali, já. Quase acabando. Agora é hora que ele salva. Agora é hora que ele tem que ir pro save. Bora. Vou cegar ela. Ela vai ter que voltar lá direto. Meu Deus. Corre, 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 corre. Consegui tocar no gem e ainda ficar longe dela. Perfeito, mano. Tá, eu posso cair, só não posso cair no... Só não posso cair no base, mano. Meu Deus, véi. É só o cara acabar o gem, véi. Que nervoso, cara. Acabou, acabou. Lindo, 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 lindo. Ele vai conseguir levantar aqui agora esse cara. Então tá safe. A palet não foi dropada ainda. Meu Deus. Vou vim pra cá, vou vim pra cá. Vou vim reto por aqui, mano. Meu Deus, véi. Tá, ele vai conseguir se levantar. Ele tá no range do totem. Ele tá lá se levantando, ó. Ele vai se levantar logo, logo, véi. Você já não... Nossa, não sei como é que ele não se levantou ainda. Já vira pra cá. Meu Deus, véi. Não vou pular. Nice. Vazei. Oi, que medo. Toma. Vai ter que quebrar. Salve, salve, amiguinha. Aí, ele se levantou. Ele se levantou sozinho lá por causa do totem. Perfeito, família. Vambora, vira aqui. Meu Deus, véi. Meu Deus, véi. Meu Deus, véi. Vou vim por aqui, vou vim por aqui. Nice, nice, nice. Tamo bem, tamo bem. Meu Deus. Alguém me ajuda, cara. Acho que eu vou reto agora. A porta já vai tá aberta. Bora, amiguinho. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Uou. Não. Ele não abre... Ele tinha que ter aberto a porta pra depois dar o bloque. Vem, vem, vem. Dá o bloque aqui, dá o bloque aqui, dá o bloque aqui. Vambora, vambora. Não, ele não deu o bloque, véi. Isso, fica me curando, fica me curando. Boa, boa. Fica me curando, fica me curando. Fica me curando. Bora. Agora continua me curando, continua me curando. Não. Vai, salva. Ah, mano. Esse cara deu o bloque muito errado, véi. Ele tinha que ter ficado me curando, mano. Ah! Ele foi me salvar da lanterna e foi embora. Essa foi boa, véi. Nossa, esse meu Totten salvou muito esse James, véi. Vem, James. Vem na cautela, James. Vem na cautela, James. Vem na cautela que dá pra me salvar, cara. Vem na cautela que dá pra me salvar, James. Eu confio, cara. Esses iguais vão sair. Não ficam ali muito tempo, não. Imagina se eu pulo, ia ser engraçado, mas não ia adiantar muita coisa. Vem, James. Vem, James. Dá pra salvar, cara. Confia, velho. Confia, cara. Eu confio no teu save, cara. Vem. Uou! Uou! Dá o bloque, dá o bloque. Não! Meu Deus! Meu Deus! Não, James. Não vai embora, James. Não vai embora. Ela vai pegar ele. Eu vou pegar ele. Ah, eu fiquei de oferenda, família. Fiquei de oferenda. Eu pulei do gancho. Eu muito pulei do gancho, véi. Não, mano. Não acredito. Eu tentei. GG, família. Que bagulho divertido, mano. Engraçado, véi. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que tenham gostado desse videozinho, mano. Se o cara tivesse dado o bloque certo, eu tinha que fugir desse épico, mano. Mas foi muito engraçado, véi. E aí, vamos falar aí embaixo nos comentários se você quer que eu traga mais vídeos jogando contra ela, mano. Muito legal. Olha, é complicado de enfrentar. Uma que ele é boa, cara. Meu Deus, que bagulho engraçado e tenso, mano. Foi bem divertido, véi. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Cause I'm feeling that I'm love